Atenção, partida para o quinto páreo do programa. Vai para a dianteira, Britney, Best Place, segunda, Bates, Me, terceira, Von Lady, quarto, Chaçalha, empetecada, emparelhadas. Vão cruzar o disco na primeira volta, Britney, Bates, Me, a Von Lady, Best Place, empetecada e Chaçala. Vão cruzar os 1.600 sinais, Britney tem um corpo para Bates, Me, segundo, Best Place, terceira, Von Lady, em quarto, empetecada, em quinto, último, Chaçala. De duas em duas, cruzam a seta dos 1.500 metros sinais. Britney, Bates, Me, Best Place, a Von Lady, empetecada e Chaçala, sem alterações. Cruzam os 1.400 metros, o páreo pela variante e a ponta de Britney, meio corpo para Bates, Me, em segundo, a Von Lady, terceira, Best Place, em quarto, Chaçala, briga pelo quinto, com empetecada. Cruzaram os 1.300 metros sinais e Britney manda no páreo, meio corpo para Bates, Me, a Von Lady, já faz o páreo ser mais ligeiro, Bates, Me percebeu que o joque, o joque de Bates, Me percebeu que a Von Lady, ali, gera o treino de carreira, vai para cima de Britney, mas sem forçar muito, a favorita ainda coca a cabeça em segundo, em terceira, Von Lady, em quarto, vai Best Place, quinto, Chaçala, última, empetecada. Agora, Bates, Me, dominou um corpo agora, a Von Lady, já por fora, tomou a segunda e vai atrás de Bates, Me, as duas favoritas iniciam a curva da esquerda, Bates, Me tem um corpo e um quarto para a segunda, Von Lady, três para Britney, quatro Best Place, um Chaçala, vários empetecada, na seta dos 600 metros sinais, Bates, Me, a Von Lady, Britney, Chaçala saiu de último, tomou a quarta e vai brigar pelo terceiro, já bordam a cabeceira da reta tirada, contornam a última curva e entram pela reta final, Bates, Me, a Von Lady, Britney, briga com Chaçala, cruzaram os 350 metros sinais e Bates, Me vai folgando na ponta, um, dois, três, a Von Lady, segundo, Chaçala aberta em terceiro, vem brigar pelo segundo, e a Bates, Me agora vai correndo de verdade, vem a beijando e o munheca, a munheca do Bland, o Maniveira faz tocar, quatro, cinco, oito corpos, Best Place ganha o terreno por dentro, Britney estava perdido em quarto, reage, retoma o segundo e nessa ordem cruza na faixa final, depois Best Place, a Von Lady, Chaçala